Alguns comentários bem rápidos aqui sobre a vitória do São Paulo contra a Luz por 1x0. Gente, gol ainda no primeiro tempo, uma cara pelo Luiz Gustavo, que foi certamente um dos melhores da partida, senão o melhor, né? O melhor em campo contra a Luzinha no Morumbi, né? Bom, o São Paulo entrou com uma escalação completamente nova. O Capini certamente está testando seus jogadores, está fazendo realmente muitos testes. Eu sinceramente não entendo muito bem qual é a necessidade de testar o goleiro. Neste momento eu não consigo entender, exceto se for para pensar o goleiro, como um ator ali bem protagonista para a saída do jogo. E aí neste caso o João Andrade faz muita diferença, porque ele tem um jogo com os pés mais qualificado do que o jogo praticado pelo Rafael, né? Agora, fora isso eu não consigo entender muito bem essa questão da presença do jogador. O goleiro é o típico jogador que precisa muito mais de partida do que outros para ganhar ritmo, né? Então realmente não tem muita lógica, mas tudo bem, tudo bem. Acho que isso aí vale pelo menos para fazer com que cada jogador que esteja no elenco hoje perceba que pode ganhar chance, né? Certamente é uma estratégia do Capini para conseguir ter ali todo o elenco junto dele, né? Todo o elenco ali acreditando que pode ser, todos os jogadores acreditando que podem ser úteis para a equipe num certo momento. Acho que isso aí é um ponto positivo, não deixa de ser um ponto positivo sem dúvida nenhuma. Acho que isso também explica, fazendo aqui uma reconsideração, acho que isso também explica aí e justifica sim a presença do Jandrei ali no Aco Tricolor, né? Então todos os jogadores, porque raramente o técnico vai mexer com o goleiro, né? Numa situação dessa em que o técnico leva um time alternativo para campo, é muito raro, muito difícil ele mudar o goleiro. Justamente pelo que eu apontei, o goleiro precisa ter partidas sequenciais para conseguir ter ali um ritmo de jogo importante, né? Mas aí tem o contraponto aí, que é um contraponto positivo, né? Que cada jogador acaba se sentindo útil ali para a equipe do São Paulo. É interessante isso, tá? É muito interessante isso. Eu vou dizer uma coisa para você, se naquela ocasião que, sabe, na ocasião do Dorival e do Egson, se o Egson fosse visto pelo técnico como o Krapini, olha, para todos os jogadores, talvez o Egson Mendes não teria saído do São Paulo, né? Não teria saído. Outros jogadores que chegaram ao Tricolor e que saíram imediatamente, ou foram muito mal trabalhar pelos técnicos, né? Desde Senne até o Dorival, né? A gente pode falar claramente que esses jogadores poderiam perfeitamente até render um pouco mais com o Krapini, caso eles acreditassem que o técnico fosse realmente utilizá-los, né? O jogador quer se sentir útil para o técnico. Ele não quer se sentir descartado, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu chileno, né? Ligado a Laudetili, e ele estava me comentando isso, né? Era um cara muito psicólogo de Laudetili, e estava falando sobre essa questão do jogador, né? De não gostar de se sentir inútil para o elenco, né? Ele não pode ser descartado, ele não pode ser jogado de lado, né? Porque quando ele é jogado de lado, ele não somente pode ser um problema para a equipe, como também ele pode potencializar outros problemas, né? Esse jogador pode ser amigo de outros jogadores, e aí as dores deste atleta podem ser também sentidas por outros atletas ali do elenco, né? De uma forma ou de outra. Mesmo que o outro atleta não goste deste que está sendo descartado, ele pode também, num certo momento, imaginar que isso possa acontecer com ele. Então, ele fica ali numa situação psicológica bastante instável. Então, é muito importante o contrário disso, quando o técnico, de fato, promove ali a todos os jogadores, leva a campo todos, é o que o Carpini está fazendo. Então, ponto para o professor Carpini, neste caso aí, né? A equipe que foi a campo hoje foi uma equipe completamente diferente, né? Como a gente sabe, uma equipe alternativa, uma equipe, como foi em todos os jogos, né? Até agora, né? Não foram muitos, né? Jandrei, o Igor Vinícius, que vamos imaginar que não tenha sido nada grave, parece que foi o posterior, né? Aquele volte, o São Paulo precisa muito do Igor Vinícius, né? O Arboleda, o Alan Franco e o Wellington, acho que dessa linha aí, a gente pode falar, destacaram dois jogadores que estiveram entre os melhores, né? O Arboleda, que foi, junto com o Luiz e o Gustavo, talvez tenham sido os melhores, né? O Alan Franco. O Alan Franco está muito seguro, né? Está muito seguro. O Wellington foi ao fundo hoje, muito mais do que em outros momentos, tal. Parece que também está se sentindo confiante. Mas eu gostei bastante do Alan Franco. O Alan Franco parece que está conseguindo... Parece que está começando a temporada com muita confiança. O jogo dele hoje foi um jogo de quem tem e está com muita confiança dentro de campo. E o Arboleda é o Arboleda. De novo, ele foi o Arboleda. Ou seja, um jogador diferenciado, né? Aí tem a segunda linha, com o Nicão, o Boba Tchecha, o Luiz e o Gustavo e o Galopo, né? Acho que o Nicão estava um tanto quanto perdido. Muita vontade, disposição, pelo menos, e vontade ele sempre teve. Mas eu acho que o Nicão não está conectado com o São Paulo ainda. Certamente que a gente pode falar de ritmo de jogo. Sim, podemos falar desse problema. Podemos falar também da questão física. O Nicão é um jogador que precisa muito da ótima condição física para que o seu jogo consiga fluir. Agora, houve, eu acho que quando ele chega ao ataque, ele perde um pouco ali... Parece que ele perde um pouco as ideias, né? Ele perde um pouco a lógica. A cabeça dele parece que não funciona muito bem. Hoje, pelo menos, o Nicão não foi bem. E acho que isso tem a ver, sim, com o preparo físico, com o problema de encaixe no esquema, entendimento do esquema e outras questões. Isso significa que ele vai ser um jogador descartável durante toda a temporada? Não. Estou falando que hoje, na minha opinião, ele não foi tão bem assim. Teve, eu acho, algumas questões ali... Assim, quando o São Paulo passava bem para o campo de ataque, se aproximava ali do terço final, aí o Nicão parece que não conseguia mais, né? O funcionamento do futebol dele caía, perdia bastante ali a qualidade neste momento, né? O Bobadilha é um jogador que jogou... Eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais em campo. Não sei porque ele precisava sair. Curiosamente, quem entra no lugar dele, entrou bem, né? O Alisson entrou bem hoje. Jogou uma boa partida hoje quando entrou. Mas o Bobadilha não foi mal. Não foi mal de jeito nenhum. Eu acho até que o Bobadilha, para ser a primeira partida, ele entregou muito bem naquilo que as pessoas desconfiam que talvez ele não vai entregar, que é justamente a marcação. Foi o cara que mais desarmou na equipe na partida de hoje. É sempre desarmes, né? Foi um jogador que recebeu uma nota 7 do soft score, né? Pelo seu rendimento dentro de campo. Um jogador que tem... Certamente tem muita lucidez, né? A gente percebe a fome da vontade dele de acertar. Mas é curioso que parece que ele está bem equilibrado, né? Está tentando entender, está tentando canalizar toda essa disposição e essa fome de jogar bola. Para o entendimento do esquema, né? Tentando fazer com que as suas ações dentro de campo se conectem muito bem com o esquema tático do Carpini. O Bobadilha, nesse sentido, para mim, se mostra um jogador extremamente inteligente, né? Não está parecendo aquele garoto tanto quanto imaturo, muito bom, muito ousado, muito doidão, né? Que jogava no futebol paraguaio. Me parece um jogador bem mais maduro, tentando entender o contexto para entregar aquilo que ele pode entregar de bom. Eu gostei muito justamente do jogo defensivo dele. No jogo de criação, acho que ele não conseguiu entregar tanto, porque também, a partir do meio de campo, a gente começa a ver problemas nessa equipe do São Paulo. A gente viu praticamente no jogo de hoje alguns problemas, né? Não do meio de campo, mas quando avança um pouco mais. Aí, acho que as ideias não estão ajudando. E hoje, o Bobadilha também acho que foi um tanto quanto vítima disso. Só um jogador conseguiu superar esses problemas do meio de campo para ter um rendimento interessante atuando nesse setor. Esse jogador não foi o Bobadilha, né? O Bobadilha tentou, não fez uma partida longe disso. Para mim, foi uma boa estreia do Bobadilha, sem dúvida nenhuma. Gostei, mas eu gostei muito mais defensivamente. E ele mostrou que ele pode, sim, ser um volante de marcação. Ele pode, sim, ocupar o lugar do Pablo Maia, caso o Paralito seja negociado com o futebol europeu. No jogo de hoje, ao menos, ele deixou isso claro. Porque, de fato, ele parecia, em alguns momentos, sim, o Pablo Maia jogando com as mesmas ações defensivas. Foi muito beneficivamente, hoje, o Damián Bobadilha. Agora, para mim, o jogador que se destacou no meio de campo foi outro. Foi o Luiz Gustavo. E não foi pelo gol. Foi pelos lançamentos, pelos passos, pela ousadia, pela criatividade. Impressionante como o Luiz Gustavo mudou, gente. Como hoje é um jogador completamente diferente, eu já tinha essa expectativa de que ele, de fato, no São Paulo, surpreendesse a muita gente. Já está começando a fazê-lo, né? E é curioso, né? O único gol da partida foi feito justamente por ele. O que simboliza que é, também, hoje, um jogador diferente, que chega à frente, que uma cagou. Muito interessante o Luiz Gustavo. Lúcido demais. Sabia perfeitamente o que fazer em cada jogada. Cada vez que a bola pintava no pé dele, ele sabia perfeitamente o que fazer. Leitura primorosa do jogo, para mim, o grande destaque. Na ordem, para mim, eu coloco o Luiz Gustavo em primeiro lugar. E eu coloco depois o Arboleda em segundo lugar. Do outro lado, fechando a linha, numa posição completamente diferente ali, o Giuliano, o Galopo, que, para mim, hoje, não teve uma boa partida. Hoje, o Galopo, realmente, teve dificuldade para se adaptar numa posição que ele já jogou, tá? Faz muito tempo, mas ele já atuou nessa posição, sim. Ao contrário do que alguns possam falar, ele já atuou, só que já tem um certo tempo. E, à medida que o futebol dele começa a ganhar relevância, ele para de jogar nesse posicionamento que ele atuou hoje no São Paulo. E acho que, assim, hoje não foi realmente muito bem. Não vai ser todo dia que o Galopo vai conseguir mandar muito bem. Agora, é importante que ele ganhe confiança. Para mim, ainda é um dos grandes jogadores que esse São Paulo tem. E vai entregar muita felicidade para a torcida tricolor nessa temporada. Pode anotar. Um pouco mais à frente, o Luciano, para mim, também, hoje, fez uma partida, né? Não foi das melhores, foi uma partida... Porque, veja, o Luciano, de novo, fazendo aquele papel de buscar o jogo, tentar ser o meia, tentar ser o camisa 10, não está rolando, gente. Não está funcionando. Nem sempre funcionou com o Dorival. Ele sempre foi, ali, um quebra galho para esse tipo de ação. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas até que não mandou mal com o Dorival. Hoje, nesse jogo, para mim, isso não funcionou. O meio de campo de São Paulo hoje foi um meio de campo sem ideias. Agora, por outro lado, a gente percebe que há algo nesse time do São Paulo, a despeito de não ter ali a cadência no meio de campo, que também não tinha na época do Dorival, a gente percebeu no jogo de hoje, e aí, ponto para a dupla do Bobadixia com o Luiz Gustavo. Ponto para essa dupla. Então, também, mais um ponto para o Damiani Bobadixia, né? O São Paulo transitou com mais qualidade do campo de defesa para o campo de ataque. As transições foram muito mais inteligentes, muito mais rápidas, e, principalmente, muito mais verticais. Esse é um ponto, realmente, muito interessante, que a gente pode apontar aqui. Porque esse tipo de São Paulo ainda é o São Paulo do Dorival. E o São Paulo do Dorival, pelo menos na ideia, é o São Paulo do Dorival. Esse São Paulo de hoje, ele sofisticou muito esta chegada ao ataque, que o Dorival sempre tentava trabalhar com os seus jogadores, né? Chegou muito mais rápido, com muita mais qualidade. Não anotou gol, porque quando a bola chegava ao ataque, realmente, a coisa hoje não estava funcionando. O Nicão não foi bem. O Luciano, quando se apresentava como atacante, hoje também não teve uma participação das melhores. Calheira, novamente, sem conseguir se associar. Natural, é um jogador que pode demorar um pouquinho para ganhar ritmo de jogo. Não conseguiu mandar muito bem hoje, porque não estava conseguindo se unir, se associar. O São Paulo, hoje, não foi bem naquela etapa final da jogada, né? Jogada construída, muitas vezes bem construída, quando a bola chegava ali no setor de ataque, os atacantes, na minha opinião, hoje não andaram muito bem, falharam um pouquinho. Então, daí o fato do São Paulo ter marcado apenas um gol nessa partida. No segundo tempo, sofre um pouquinho, mas eu acho que é normal. A Lusa, muita disposição, muita vontade. Agora, vamos destacar aqui também, né? Muita vontade, muita disposição, mas muitos problemas de espaçamento, né? No primeiro tempo, sobretudo, a Lusa deu muito espaço para o São Paulo. No segundo tempo, também, uma equipe meio estranha, uma equipe que tenta jogar muito além da sua capacidade, muitas vezes, deixando espaços, assim, absurdos dentro de campo. E acho que o São Paulo não conseguiu se aproveitar muito mais de ser entrelinhas da Lusa, em virtude de ainda ser uma equipe em processo de construção. Não fosse assim, fosse um São Paulo aí da... Vamos lá, se fosse Lusa em São Paulo, a Lusa jogando desse jeito, daqui a três meses, o São Paulo, certamente, aplicaria uma goleada na Lusa, tá? No fim das contas, muito bem, né? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, acho que o São Paulo conseguiu vencer. Era isso que importava, o professor Capini mostrando muito devagar que ele pode ser, sim, o técnico para o São Paulo. Agora, o mais importante, mostrando controle da situação, né? Mexendo muito com o time, colocando todo mundo para jogar, e ainda assim, a gente percebe sempre, jogo após jogo, alguma coisa interessante nesse São Paulo. Até agora, eu não vi nenhum motivo para a gente falar, é, o São Paulo não está bem, é, o Capini e tal. Não, para mim, o São Paulo está mandando muito bem, sim, na medida do possível. E quanto mais ele mexe com o jogador, claramente que mais a equipe vai demorar para ter um conjunto, né? Para se encontrar com a equipe. Pelo outro lado, isso pode ser muito positivo em médio prazo. Talvez não seja tão positivo assim para os confrontos da Super Calvado do Brasil contra o Verdão. Mas, em médio prazo, talvez o São Paulo ganhe demais com essa estratégia adotada neste momento pelo Capini. Neste caso, se a coisa é desse jeito, provavelmente o Capini deve estar sintonizado com a ideia de construir uma equipe para campeonato. E lá no Morumbi, há uma ideia diferente, ao menos havia uma ideia diferente, ao menos, quando o Dorival estava no comando, de que o São Paulo, nessa temporada, priorizaria as Copas, né? Este São Paulo do Carpini se configura cada vez mais como um São Paulo para campeonato, ou até mesmo para as Copas, mas Copas de longa duração, né? Não parece ser uma equipe canalizada para resolver as coisas muito rápida, para se achar rapidamente e também se esgotar muito rapidamente, né? É um São Paulo que parece que vai demorar muito para dar um resultado melhor. Agora, quando der esse resultado aí, ele também será uma equipe com muitas variações para entregar resultado. Vai ser uma equipe que, se o técnico tirar dois ou três jogadores e colocar outros dois ou três jogadores, ela poderá dar o mesmo resultado. Esta talvez seja a estratégia do Capini. Na minha opinião, por enquanto, parece que está funcionando muito bem. Tá bom, gente? É isso.